Além de familiares, amigos e fãs compareceram ao velório de Ziraldo no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro na manhã desse domingo. A cerimônia foi aberta ao público. O senso de responsabilidade dele não era exatamente porque ele tinha poder, mas por causa que ele tinha desejo, um desejo violento de fazer diferença na vida das pessoas, para o bem, sabe? Então eu acho que esse desejo guiou a vida dele o tempo todo. Ziraldo fez um trabalho durante décadas, 50 anos de literatura para crianças e jovens, e esse legado é eterno. A gente fala que Ziraldo se despediu ontem para mudar de cenário. O cartunista e escritor morreu no sábado aos 91 anos. Ziraldo foi o criador do personagem Menino Maluquinho e de outras obras infantis que fizeram grande sucesso. Ziraldo foi um dos fundadores, na década de 60, do jornal O Pasquim, um dos principais veículos a combater a ditadura militar no Brasil. O cartunista foi preso e levado para o Forte de Copacabana após a edição do Ato Institucional nº 5, em dezembro de 1968, por ser considerado um elemento perigoso. Ziraldo parou de produzir textos e desenhos em setembro de 2018, quando sofreu um acidente vascular cerebral. Ziraldo parou de produzir textos e desenhos em setembro de 2017, Ziraldo parou de produzir textos e desenhos em setembro de 2021. Tchau.